Eu vou passar uma coisa depois, que é sorte Vem ó, pra cá Tem umas que é muito chata Eu tô fazendo aí Você não lembra de mim não né? Você não lembra de mim não né? Vamos andar agora Tá onde? Vá, tá onde? Compeção Vá. Vá. Ó, ó, ó. Ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.